Olá, bebês! Estamos aqui para mais uma dica de livros. Hoje eu vou falar sobre esse novo, o mais recente livro da doutora Sofia Bauer, para entender a hipnoterapia. Como todos os outros livros da Sofia Bauer, né? Tem todos esses aqui, ó. Ela lançou primeiro o manual de hipnotesia, não. É, manual de hipnoterapia ericksoniana, esse foi o primeiro que ela lançou. Depois ela lançou esse, manual de hipnoterapia ericksoniana avançada. Depois ela lançou esse, roteiros de hipnoterapia. E agora este, para entender a hipnoterapia. Tem um padrão nos livros da doutora Sofia Bauer, eles são escritos de uma maneira muito leve, muito simples. Eu diria que é uma conversa escrita. Você lê o texto e entende que você ouve a voz da doutora Sofia Bauer. Então ele é bem leve, bem didático, é gostosinho. É recente, tá quentinho ainda, saiu do forno agora há pouco. Recomendo fortemente esse livro. Tem à venda na minha loja virtual, tem à venda até com uma promoção. E você encontra nas melhores livrarias. Curte hipnose, curte hipnoterapia, quer conhecer melhor, quer detalhes para entender a hipnoterapia. Doutora Sofia Bauer. Esta é a minha indicação. Dica de livro, do Castilho. Hasta! Dica de livro, do Castilho, 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 do